Salve galera, mais um vídeo aqui diretamente da locadora e duas notícias tristes hoje galera A primeira é que o lockdown aqui em Pernambuco voltou, principalmente aqui no Agreste, Pernambuco que é onde nós vivemos né, e os casos aqui estão muito altos toda a rede pública e particular estão com 100% da capacidade lotados tá 100%, não tem UTI aqui no interior de Pernambuco galera, pra ninguém aqui no interior onde a gente vive, não tem, e o estado inteiro está com 97% de sua capacidade ocupada então o governo, eu acho justo, eu acho bem interessante e é, infelizmente tem que fazer isso e implementou o lockdown aqui em Pernambuco, tá, principalmente aqui no Agreste em Pernambuco tá, no interior de Pernambuco e vai ser até o dia 6, é, a quarentena rígida como eles falam então não vai abrir, só vai abrir serviços essenciais, serviços não essenciais não vão abrir como a locadora não é serviço essencial, nós vamos fechar, tá, primeira notícia triste é essa que a gente vai fechar a locadora, amanhã a locadora não vai abrir a segunda é que amanhã a gente não vai fazer live, tá, amanhã eu tenho um compromisso e eu não vou poder fazer a live amanhã, porém nós vamos fazer a live hoje eu já liguei já pro logador, já mandei mensagem pra ele, só que ele não atendeu e não viu a mensagem ainda como vocês sabem, a casa dele a energia foi cortada e infelizmente ele tá sem energia e eu acho por isso que ele não viu a mensagem, né, também não tem internet mas quando ele visualizar ele vai me responder se ele pode fazer a live hoje se ele puder fazer a live hoje, galera, nós vamos fazer a live hoje, umas 7 horas da noite eu vou combinar com ele direitinho se ele não vir, eu vou fazer a live só espero vocês, tá, e todo o dinheiro arrecadado hoje se vocês fizerem pix ou superchat o dinheiro vai ser direcionado ao logador, que ele tá desempregado e cortarem a energia dele, beleza? todo o dinheiro arrecadado na live de hoje será transferido diretamente pro logador então vai ser uma ajuda pra ele se vocês puderem doar, doem mas se você não puder, galera, tiver num momento difícil também não tem problema, só o seu like já baixa, já ajuda bastante beleza? esses foram os dois recadinhos que eu tinha pra vocês hoje espero pra vocês hoje na nossa live tá, não sei se vai ser na locadora, se vai ser na minha casa mas hoje a gente vai fazer a live, se Deus quiser amanhã não tem live, mas acompanha aí a live que a gente já fez todos os sábados muito obrigado a todos vocês se cuidem, galera, se cuidem eu já peguei a covid, já melhorei peguei no começo de janeiro já melhorei, graças a Deus mas tem aquelas, aqueles 20% que não passam com sintomas leves tem precisão ir ao hospital e muitos vão em estado grave então se cuidem, a gente não sabe, é uma loteria e nem todo herói usa capa nós somos herói, galera vamos juntos vencer este covid vídeo o que é isso ? O que é o senhor ? o senhor